Malta do Aço, como é que é? Vamos lá para mais um Top 5. Ora, e o Top 5 com mais likes e com mais comentários do último vídeo, do último Top 5, foi o do Gabriel Silva. E ele pergunta para mim, lembrando, para mim, quais são as 5 piores modificações. Vocês conhecendo-me, como eu acho que já me conhecem, sabem que elas partem quase todas pela estética, que eu sou um gajo que gosta muito de performance e tudo o que atrapalha a performance eu não gosto. Mas só mim, vocês perguntam-me a mim, são gostos. Vá, vamos lá. A ordem não é esta, mas vamos já começar por uma. Jantes gigantes. Malta, eu não percebo qual é a beleza que tem. Por exemplo, um Saxo, ou um 106, ou um Fiat Punto, com jantes 17 e 18. Esteticamente, para mim, fica horrível. O carro, se não tiver material, não pode com as rodas. Duvido que ele vá curvar mais por ter aquelas jantes. Duvido. Pá, e é só estúpido. Para mim, é só estúpido. Mas, cada um sabe que sim. Vocês perguntam a mim, eu respondo a mim. Pá, entretanto, está a chover a potes, nem sei se vai ouvir aí mais a água ou mais a minha voz. Segundo, Alarons Matias. Outra coisa, malta, os Alarons saem com um propósito. É a aerodinâmica, melhorar o carro, não ficar bling-bling agressivo. Não é? Quer dizer, há alguns até. Vou-vos dar um exemplo rápido. Eu tive, tenho um amigo que já não tem este carro, mas ele tinha um 106 Rally com motor cup e o carro dava 210. Porquê? Porque ele tinha um Alarons Matias. Ele se levantasse assim o tejadilho, o teto de abril, se ele levantasse ligeiramente, o vento como batia no teto e já não tocava no Alarons, o carro já passava aos 220. Para vocês verem o quanto influencia um Alarons Matias. Não façam isso também, por favor, não façam isso. Outra coisa, que também não gosto, escapos ramei, malta. O que é que vocês ganham em ter um 1400 com 70 cavalos com um escape de 100 milímetros ou 80 milímetros? Só para fazer... Que aquilo não só vai atrapalhar a performance, como vai incomodar toda a gente. O carro não caga nem anda e vocês metem-lhe um escape gigante e passa a ser um carro que não caga nem anda, que faz barulho. Só isso, mais nada. Também façam as linhas QB dimensionadas à preparação, ao motor, etc. Gostam de mais barulho? Eu também gosto. Mas, calma, temos que ter conta, peso e medida. Está bem? Vá! Essa é outra. Outra que eu também não gosto. Ou para mim não faz sentido. Não é de questão de não gostar. Para mim não faz sentido. Andarem com o carro com o som tipo K-Doc. Ali, 3 ou 4 subos na mala, 4 ou 5 amplificadores, é discoteca. Para quê? O carro vai ficar pesado, vai ficar mais lindo, não vai andar. Se vocês levam uma pantefada atrás que vos parta a mala todo, o seguro não cobre nada dessa merda, é pá, ponha um som QB, um subzinho ok, um amplificadorzinho ok, umas colunas bacanas. Pá, chill, meu. Lembrando, para mim, agora vai-me cair a malta do SPL e assim, ah pá, são 4 colunas nas portas, é que é? Eu respeito a vossa opinião. Respeito e a minha. Está bem? Vamos lá para a última. A última não, havia aqui muitas, mas como é só 5. A quinta, rebaixamentos agressivos, malta, a gente não tem estradas para andar com os carros, arraspar com o cárter no chão, simplesmente não temos, está bem? Não vale a pena arriar os carros porque eles não vão curvar mais só porque estão baixos, está bem? Nem vão ficar mais lindos só porque estão baixos e vocês vão ter mais despesas por eles estarem baixos. Está malta, este foi o meu top 5 de coisas a não fazer num carro, havia muitas mais, podia estar aqui a tarde. Mas eram só 5. Vai, deixem nos comentários o próximo top 5 que querem e o comentário com mais likes e com mais respostas a esse comentário vai ser o tema que eu vou abordar no próximo top 5. Vai, fiquem bem, subscrevam, partilhem e um grande gás!